O que é isso? 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 Onde tem a quadra lá. Onde também o grande, né? O vencedor aí do campeonato do ano passado. O Deja Moura aí, pra quem não conhece. Foi o grande campeão aí Exatamente Ele não está mais no Brasil Ele é brasileiro Ele treina lá no Tietê Onde nós falamos Ele foi para a Tailândia Ele foi treinar lá Como a gente estava falando Os copos de lá da Tailândia Os pessoal falam que os copos de lá da Tailândia É mais evoluído Exatamente É o berço Na verdade o berço é a China Mas é onde o Muay Thai cresceu Foi lá na Tailândia Foi desenvolvido na Tailândia Primeiro começou na China Depois foi para a Tailândia A gente depois Veio, se trabalhou para o mundo inteiro E hoje nós estamos aqui E o Deja E o Deja foi treinar lá Como a gente estava falando O Muay Thai se tornou um esporte olímpico E como ele é o grande campeão da categoria Da nossa federação paulista Ele foi treinar lá Para que há três anos Ele já poder participar lá Exatamente E a gente estava treinando aqui Como eu já disse Está aqui nossos materiais Aqui, reparador Estou aqui com Eu botei com a câmera aqui De dar essa rima Que nós faz para focar no camal Estava tentando desenvolver uma riminha aqui O que vocês acharam aí? Eu acabei de estar fazendo umas músicas lá Bostei, mas ficou legalzinho A gente não é cantor, mas nessa vida a gente tem que fazer um pouquinho de tudo E aí Renê, vamos encerrar com os golpes aí Como que vai ser? Eu vou falar um pouco também do nosso professor que vai chegar aí O professor Marcio Ele ensinou bastante coisa para a gente também Ele já ficou um mês com a gente lá treinando Por alguns motivos aí que aconteceu Mas é isso aí O dedo também é boa Porque ele tem mais parte física da pessoa Isso, a gente pega mais alongamento Nosso corpo também Para dar uma balada E aí Essas coisas Com certeza Se você sabe mais Só vir aqui no club A bicicleta E você tem que encontrar uma badia aí Você vê A diferença da vida Das quatro Das Seis horas, né? Na, das cinco às sete É, das cinco às sete Mas Realmente Começava Na igreja Quando ela era suerido Começava às quatro horas Eu estava lá no club Treino E Maitando o tatame E o saco Aí já Aí ela começava a passar o palanço do piso Depois nós começavam as sparras Essas coisas aí. É isso aí. Muitas pessoas aí têm confundido o Muay Thai com o kickbox, achando que a gente está treinando kickbox. Não. O Muay Thai e o kickbox são esportes totalmente diferentes. O Muay Thai tem oito armas, o kickbox só tem duas armas, que é o punho e a canela. É, os dois punhos e as duas canelas. O Muay Thai, além dos punhos e as canelas, ele usa os dois joelhos e os dois cotovelos. Então, essa é a grande diferença do Muay Thai para o kickbox. O Muay Thai, para quem não conhece também, é o chamado box tailandês ou o Thai box. É a mesma arte, só que com nomes diferentes. Cada país chama de um jeito diferente. Como eu já disse, a gente sempre está falando aí, o Muay Thai se desenvolveu na China e tal. Na China era... Chupassati, aí veio e se tornou Muay Boran. Aí agora que chegou aqui no Brasil, ficou com o Muay Thai mesmo. Na Tailândia, Muay Thai. Tipo, aqui no Brasil, a gente, todo mundo, a maioria dos brasileiros, entre aspas, ama futebol. E no Muay Thai, na Tailândia, é exatamente isso que acontece. É, exatamente isso. É por isso que ele ganha esse Thai. Thai é de Tailândia, né? No Muay Thai é tipo futebol lá. As crianças já saem do ventre, eles já calejam na canela com pedaços desse tamanho de bambu. É verdade também que o pessoal muito tem a pena na Tailândia também é... O Karate, essas coisas, Kung Fu... Exatamente. Eu acho que isso foi o exemplo que o pessoal falou. Não, vamos inventar uma luta também diferente da deles, que é o Kung Fu e o Karate. Exatamente. Eu acho que eles pensaram assim. Vamos inventar todos os mestres já de aula, que eles sabem mais como que são as lutas. Vamos inventar outro só para nós, para nós ficarmos mais resistentes, alguma coisa assim. Eu acho que foi aí que os pessoal inventaram o Muay Thai, que é o Muay Thai, que é o Muay Thai no Brasil. É, na verdade, existem duas variações de Muay Thai, né? Tem duas vertentes. Aliás, tem a versão original, que é o Muay Thai, e tem os dois estilos, né? Que se diferenciam, o Muay Thai Boran e o Muay Thai Shaya. O Muay Thai Boran é aquela coisa que viria mais ao primitivismo do Muay Thai. O Muay Thai, antigamente, né? Antes de se tornar Muay Thai, era chamado de Muay Boran. Então, o Muay Thai Boran, ele visa essa brutalidade do Muay Thai como os primórdios, né? Da onde ele se desenvolveu, as técnicas iniciais, o jeito mais bruto de executar. Era o confuso preparado para eles irem para a guerra. É isso que ficou como esse aí, o Muay Thai Boran. Já o Muay Thai Shaya é uma família de lutadores de Muay Thai. Eles tinham uma espécie de ringue, uma quadra onde eles treinavam, um centro de treinamento onde eles treinavam. E a família, né? A família Shaya, que desenvolveu as técnicas. Em vez de eles defenderem, eles usarem técnicas de defesa, eles contra-atacavam. Eles usavam técnicas de ataque. Eles usavam o golpe do seu próprio oponente para atacar ele mesmo. Exatamente. E assim nasceu o Muay Thai Shaya. Então essas são duas, além de várias vertentes do Muay Thai. Por exemplo, tem a vertente que o pessoal treina apenas só o cotovelo e jab direto, os golpes de cotovelo, jab de punho. Muitas coisas são diferentes também da pessoa treina no Muay Thai. Tem os estilos. O pessoal que treina mais canela, mais as pernas, né? Canela, ajoelhada, tem uma técnica, um estilo diferente. E aí vão desenvolvendo vários estilos dentro do Muay Thai que a gente tem hoje, mas é simplesmente o Muay Thai. Então a gente vai encerrar aqui, né? Com alguns golpes aí. O Renê vai dar uma sequência de caneladas aí só pra gente encerrar com um pouquinho de pancadaria. O pessoal gosta aí. Vamos lá, Renê. O pessoal gosta de ver pancadaria, né? O pessoal gosta de ver pancadaria no canal aí do nosso YouTube aí. O canal do Amigo aqui. Não, não é de canela não. Só tem meu nome por causa da conta, né? Mas é que um dia vai estar Renê, Cauã, Cauã, Renê. É isso aí. É tudo nosso. Estamos desenvolvendo aí umas coisas aí também. Vamos passar uma sequência aqui de golpes aqui pra vocês ficarem sabendo mais um pouco. E é isso aí. É, um jab direto, depois eu vou mandar um cruzado. E é... É, só um básico, só pra gente encerrar já, pra o caso do tempo ficar muito longo, né? É, mais força mesmo. Vai, canelada. Canelada agora? Circular, estoura. É isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. E não esqueça, hashtag VemProFight. VemProFight. É nóis. Falou, quebrada. Ficando todos na paz aí. Ficando todos com Deus. E aí, pastor. Forta a paz pra você também, se der a vir nesse vídeo aí também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.